Vou fechar a janela aqui porque é só começar a gravar, passa 500 motos aqui E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de a gente começar o vídeo de hoje que é reagindo e falando um pouco sobre a final da taça da liga Antes de a gente começar, eu queria lembrar que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball Se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí, primeiro link na descrição Você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato, tudo no seu celular e é de graça Baixa aí, primeiro link na descrição, pega iOS e Android Agora que você já baixou a OneFootball, bora conversar um pouco sobre a final aí da taça da liga entre o Braga e o Porto E que jogão meus amigos, que jogão, pelo menos foi o que me falaram né, porque eu não assisti o jogo Porque se eu tivesse assistido, como que eu ia fazer um react do gol? Cara, foi um jogão pelo que me falaram e novamente o Braga ganhou do Porto né Pelo menos a torcida do Porto ainda tá falando, meu Deus, o Braga virou um carrasco agora Ganharam na liga nós do Porto e fizeram com que o Porto ficasse tipo 7 pontos, se eu não me engano, do Benfica Então tipo, distanciou o Porto do título da liga nós e agora ganharam na final do Porto Tipo, dois jogos seguidos e tiraram nós Antes da gente reagir, eu quero ver o gol com vocês Eu vi que cara, teve chance pros dois lados de bola na trave e tudo Então tipo assim, pelo que eu vi, foi um jogão O jogo que aconteceu no estádio municipal de Braga, a casa do Braga né Porque eu achei que o estádio era do Braga, num vídeo que eu fiz aí sobre os estádios E eu achei que esse estádio era do Braga, mas não, é da cidade, municipal né, é da cidade do Braga Onde o Braga joga, é isso né Bom, pra chegar na final o Braga passou pelo esporte e o Porto passou pelo Vitória Bom, então vamos olhar aqui o gol da final Lembrando galera, eu vou botar o celular aqui com o gol, vocês não vão ver direito aqui o gol Porque eu sei que a maioria que assistiu ou todo mundo já vira o gol, já vira o jogo né, na verdade Então isso não importa muito, eu vou botar só aqui na tela do celular pra não dar copyrights tá Todas as imagens dos jogos de Portugal, dá direito autoral Ah lá, começou a passar as motos agora Eu já tomei strike aqui no canal, então eu não posso botar imagem nenhuma E da última vez que eu reagi dessa forma aqui, que eu nem mostrei direito o jogo pra vocês Eu dei o copyright o vídeo, então assim, o negócio é complicado Mas eu vou reagir com vocês, tem um minuto só o gol aqui Vocês não vão estar vendo muito bem, mas o importante é vocês verem a minha reação aqui ao gol tá Eu sei que foi no finalzinho mano, foi nos acréscimos ó Tinha colocado mais 6 e foi no minuto 95 praticamente Vamos ver Nossa Nossa mano Nossa que gol chorado velho O cara chutou de fora da área, bateu na zaga e sobrou pro... Tinha o nome do cara que fez o gol? É Ricardo Horta né, que fez o gol Caraca mano A zaga do Porto foi que foi impedida né, mas vamos ver Vamos lançar o pessoal do banco de reserva do Porto sem acreditar Deixa eu ver só se teve algum impedimento Lançou, tá tudo normal, o cara vai chutar Tudo normal galera Tava atrás do jogador do Porto, foi o gol normal cara Que gol... Mano, no finalzinho velho Tavam 95 minutos e o jogo tinha 6 de acréscimo velho Imagina como que ficou a torcida do Porto e os jogador no banco e dentro do campo velho Porque assim, você passa o jogo inteiro velho, 95 minutos Apesar de ter chance dos dois lados, você imagina Pô, eu não sei se teve acréscimo, eu não sei se tem acréscimo esse campeonato ou se vai direto pro pênalti Porém eles iam ter mais uma chance sabe, iam ter mais tempo pra eles tentarem alguma coisa Aí no 90zinho, faltando 1 minuto que não teria como ter nenhuma reação Os cara vai lá e toma um gol velho Isso deve acabar, jogar um balde de água fria no jogador e no todo mundo né Mas cara, isso é foda, parabéns pro Braga cara, campeão aí da Taça da Liga Uma coisa, uma curiosidade, o Porto ele nunca ganhou a Taça da Liga Que é a Taça de Inverno né Desde que ela foi criada até hoje o Porto nunca ganhou O Braga já é a segunda vez que ganha do Porto em uma final Que tira um título do Porto e ganha o título Em 2012 barra 2013 o Braga ganhou a final também contra o Porto E novamente repetiu aí essa final Então parabéns pro Braga, pra torcida, pro time, pelo campeonato Eu falo que o Braga foi campeão? Tem gente que fala assim, não, mas quem ganha a Taça da Liga em Portugal é vencedor, não é campeão Mas galera, eu aqui pelo menos no Brasil, eu falo campeão pra tudo Tipo, se o Corinthians for campeão paulista, ele vai ser campeão Brasileiro, campeão Libertadores, campeão Copa do Brasil, campeão A gente fala campeão pra tudo Qualquer tipo de campeonato a gente fala Quando o cara ganha, é campeão, entendeu? Até por isso que eu falo que o Braga foi campeão Uma vez eu fiz um vídeo da Taça da Liga do ano passado Onde o Sporting foi campeão né A galera falou, não, o Sporting não é campeão O campeão é só quem ganha a Liga é nós O Sporting foi vencedor, mas não galera, eu falo isso pra todo título tá Mas é isso cara, parabéns pro Braga Se o Braga e o clube quiserem me mandar uma camisa Fico muito feliz tá, porque eu não encontro aqui no Brasil É muito difícil Até o momento eu não encontrei Deve ter, mas é muito caro velho Eu queria encontrar umas aí mais em conta Eu já comprei a do Porto, do Sporting e do Benfica Eu queria pegar a do Vitória e a do Braga Então se o clube do Braga quiser me mandar uma Vai me ajudar hein Mas é isso galera, novamente parabéns pro Braga Se você quiser que eu faça algum outro vídeo em relação a final Sobre a torcida ou algo do tipo Comenta aí que eu vou fazer aqui no canal Mas é isso então, espero que você tenha gostado Lembrando, não posso botar nenhuma imagem do jogo Porque dá direito autoral galera O último vídeo que eu reagi aqui no canal Que foi do Sporting contra o Benfica Eu fiz da mesma forma, reagindo aqui com o celular E mesmo assim deu copyright Tipo, eu só reagi alguns segundos assim Nem no vídeo, nem nada E deu copyright Então assim, o negócio é bem sério Os caras é bem rigoroso Então não tem como eu mostrar aqui pra vocês Mas é isso, espero que vocês tenham gostado Parabéns novamente aí pela final Pela vitória aí do Braga, campeão E deixando o tabu em aberto aí do Porto Que até hoje não conseguiu ganhar uma taça da liga né Vamos ver até quando vai esse tabu aí Mas é isso, até o próximo vídeo E tchau